Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje eu vou te ensinar a fazer uma das melhores delícias de Minas Gerais Que é o bolo de fubá cremoso Perfeito para você estar tomando com aquele cafezinho Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal Em um liquidificador nós vamos bater 3 ovos inteiros 2 xícaras de chá de leite 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina 1 vidro de leite de coco E 2 xícaras de açúcar Vamos bater bem Música Agora que nós já batemos bem, nós vamos acrescentar 1 xícara de chá de fubá 3 colheres de sopa de farinha sem fermento 50 gramas de parmesão ralado Uma pitadinha de sal E uma colher de sopa de fermento em pó E vamos bater novamente Música Vamos transferir a nossa massa para uma forma untada e enfarinhada de 18 por 25 O forno já está pré-aquecido a 180 graus Nós vamos estar levando por 40 minutinhos Ou até que ele fique bem douradinho por cima Vamos provar? Música Delicioso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e até a próxima Música 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 Música